A seleção Portugal acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a cansar festejos por toda a Europa. O golo de Hesder deu aos portugueses a vitória em território trajeto, onde se grande alegria entre os optes de seleção. Campeões Europeus, a equipa será recebida amanhã na Aépa, que estranho. Com os portugueses por agora, continua a acompanhar a festa aqui em direto de Paris.